Alô senhor, simplesmente romântico Na cama, olhando pro teto Imaginando porque a gente não deu certo Sovinho, pra me fazer adormecer sozinho E eu nem carrego meu celular Pra não saber com quem que ela tá Pra não saber com quem que ela tá Faz um favor Não aparece nos meus sonhos se não for pra fazer amor Tô tentando esquecer que a gente terminou Faz um favor Não aparece nos meus sonhos se não for pra fazer amor Tô tentando esquecer que a gente terminou Tô tentando esquecer que a gente terminou Alô senhor, simplesmente romântico Na cama, olhando pro teto Imaginando porque a gente não deu certo Sovinho, pra me fazer adormecer sozinho Eu nem carrego meu celular E eu nem carrego meu celular Pra não saber com quem que ela tá Pra não saber com quem que ela tá Faz um favor Faz um favor Não aparece nos meus sonhos se não for pra fazer amor Tô tentando esquecer que a gente terminou 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 Obrigado.